Primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo, tem a alegria mais uma vez de falar com o diretor da Marco Polo México, Paulo Andrade, gentilmente participando conosco, nesse mês de março que a Rádio Ônibus está completando 4 anos de existência. Paulo Andrade, seja bem-vindo mais uma vez. Ok, Carlos, bom dia. Bom dia, estou falando aqui direto da cidade do México. É um prazer estar falando com a Rádio Ônibus e contigo outra vez, e principalmente conversando com os teus usuários, os teus ouvintes. Muito bom dia, ou buenos dias. Buenos dias. Paulo Andrade, está acontecendo no México um evento muito importante de grande exposição de veículos, o ônibus, o autobus também, como é conhecido, e a Marco Polo está com um stand marcante também. Quais os produtos a Marco Polo está apresentando nesse evento de 2018? Veja bem, esta exposição, ela se chama Expo Fórum, ela acontece a cada dois anos e é organizada pela Canapate, que é a Câmara Nacional do Autotransporte, que são as maiores empresas de transporte rodoviários e também urbanos de todo o país. Eles que organizam este evento e nós estamos participando, como Marco Polo, com uma estante própria, pela segunda oportunidade. Dado o já conhecido que nós agora estamos incursionando a Marco Polo, mais independente, como nós trabalhamos no Brasil, como um encarroçador independente, sem estar vinculado necessariamente a um fabricante de chassi. Nesta oportunidade, durante esta feira, nós estamos expondo, no total, 12 unidades. Destas 12 unidades, 5 estão no nosso estante próprio, Marco Polo, e 7 unidades estão distribuídas com nossos sócios comerciais, fabricantes de chassi, diga-se, Scania, Mercedes, Volvo e também com MAN e Volkswagen. Então, no total, nós estamos expondo, ineditamente, 12 unidades. Anterior, nas exposições que ocorreram em anos anteriores, a Marco Polo participava unicamente na estante junto com a Daimler, junto com a Mercedes-Benz. E agora, as duas últimas edições, incluindo esta edição, nós estamos expondo numa estante própria a Marco Polo. Eu vi algumas das imagens transmitidas, até pela equipe da Marco Polo por aí, e me chamou a atenção uma das fotos de um veículo que você comentou na nossa última bate-papo, que é o Mega TR, né? O Mega, ele aqui para nós, para o pessoal que está nos acompanhando no Brasil, é como se fosse um micro-ônibus, é um urbano, né? Só que o que me chamou a atenção é que, dessa vez, está indo com a marca Nelbus, é isso, Paulo Andrade? Sim, nós desenvolvemos este veículo no segmento, segmento tipo micro-bus, mas aqui chama segmento boxer, é um semi-controle frontal, então nós desenvolvemos este veículo que é um veículo com custo-benefício mais acessível. Nós seguimos tendo um veículo que nós temos da marca Marco Polo, no mesmo segmento, e nós desenvolvemos localmente, 100% localizado, este veículo que chama Mega TR, da marca Nelbus. E nós continuaremos tendo estas duas linhas de produto, a linha Marco Polo e a linha Nelbus para este segmento. Este veículo, ele visa competir mais com a indústria local, que tem um custo e um preço mais acessível que o nosso produto da linha Marco Polo. Então, nós estaríamos usando a linha 1 Premium Marco Polo e a linha Nelbus neste segmento. Essa é a razão pela qual estamos lançando este produto, que se chama Mega TR. Um veículo que chama bastante atenção, de um porte bem elevado, é o MP180, que nós aqui no Brasil conhecemos como a linha G7, mas aí é o MP180. As características desse MP180 mantém as mesmas do que a Marco Polo México já vinha fabricando? Sim, o produto é da linha G7 e por estratégia de marketing, aqui nós utilizamos a nomenclatura MP. MP180, MP135, MP120. Em teoria, o desenho tem algumas mudanças frontal e traseira, que são mudanças estéticas, dado algumas condições específicas do mercado mexicano. Enquanto a parte interior, ele tem algumas adequações em relação ao produto brasileiro, dado as configurações de chassi existentes aqui no México, que algumas configurações são distintas do mercado brasileiro. Então, ele é um doble piso da linha G7, porém com algumas aplicações um pouco diferentes do mercado brasileiro e do mercado da América Latina, diga-se Uruguai, Argentina e Peru especificamente. É mais personalizado ao mercado mexicano, mas é um produto doble piso da linha G7 da Marco Polo. A Marco Polo aí no México está com uma diversidade bem grande de produtos. Isso é importante para conquistar cada vez mais mercado aí? Na verdade, dentro do nosso planejamento de crescimento no mercado mexicano, nós ampliamos o portafólio do produto também pela abertura do negócio da Marco Polo a encarruçar sobre outros fabricantes de chassi, não somente com o chassi Mercedes. Isso há ampliado o nosso portafólio do produto desde um doble piso até um minibus, passando também pelos produtos especializados, BRT, Low Entry, todos os produtos, inclusive com produtos com combustíveis alternativos, diga-se com CNG. Fizemos um articulado com CNG e agora estamos apresentando um carro Low Entry, 12 metros, também com gás natural. Nosso portafólio está amplo e nós acreditamos e temos este portafólio visando buscar um crescimento e participação do mercado mais expressivo em termos de marcha. Paulo Andrade, a Marco Polo México já consegue fabricar ônibus de forma independente? Já está chegando a esse ponto de não precisar de algo aqui da fabricante brasileira? Já tem essa autonomia aí? É, na linha de produtos urbanos, eu poderia dizer que nós temos uma autonomia a 100%. Na linha de produtos rodoviários, trabalhamos em sinergia com a Marco Polo Brasil. Dado as questões de engenharia, principalmente, nós trabalhamos em sinergia com a Marco Polo Brasil. Claro que dentro do nosso plano de trabalho, nosso plano de negócio como Polomex, nós visamos a criar maior autonomia também na linha rodoviária a partir deste ano. E falo não de independência, mas sim de autonomia operacional. E nós, para ser mais competitivo no México, tanto em tempo como em respostas aos clientes, ao mercado, nós sim estamos trabalhando nesta linha de ser mais independentes operacionalmente. Para a gente encerrar aqui, aqui no Brasil, as feiras e eventos que acontecem, geralmente muitos diretores de empresas conseguem, nesse momento, fechar negócio ali. Batem o martelo com o empresário que gosta do veículo, visita, enxerga um veículo, com uma possibilidade de negócio e acaba batendo o martelo e fechando negócio ali durante o evento mesmo. Aí no México também é assim? Sim. Durante os dois primeiros dias que tivemos, tivemos a oportunidade de fechar negócio, de fazer entregas simbólicas a vários clientes. Na verdade, a feira é um momento bastante ímpar para gerar estas oportunidades de negócio. Tem negócios que se fecham, como você disse, bate o martelo. Tem negócios que se prospectam com uma boa evolução. Os clientes regularmente esperam ver o que se apresenta nas feiras em meses preliminares, esperam para ver se há novidades e usam o momento da feira também para dar seguimento a concretar os negócios. Sim, há a realização de negócios durante a feira e nós oportunamente estamos fechando o negócio, o que nos dá, de certa forma, uma confiança e uma confiança durante o ano 2018 que está iniciando de ter um bom resultado para a empresa, um bom volume de vendas. Aqui no Brasil, as expectativas de vendas de ônibus, zero quilômetros aqui, para o poder público, para a linha urbana, podemos dizer assim, não são tão animadoras, devido à crise de diversos municípios. Como é que está a questão aí nas principais cidades do México? Existe expectativa de boas vendas para este ano ainda? Sim, no geral, no México existe uma perspectiva de mercado para 2018 similar ao que foi em 2017. Existem preocupações inerentes ao sistema de custos, que durante o ano passado e ainda este ano, o custo dos combustíveis subiu bastante e as tarifas, a renovação de tarifas aqui, a renovação de tarifas não é municipais, são estaduais, alguns estados não repassaram tarifas. Existe uma pressão da parte dos empresários em relação a que subiu os custos e não houve uma reposição de tarifas. Mas há estados, sim, que tiveram reposição de tarifas e, portanto, são mais animadores alguns estados. No geral, as expectativas são positivas, certo? No geral, são positivas, dando a exceção de alguns estados que não houve renovação de tarifas. Eu quero agradecer a participação do Paulo Andrade e parabenizá-lo, Paulo Andrade. Eu tenho acompanhado aqui o seu trabalho também nas redes sociais e o empenho que o senhor tem aí constantemente com toda a equipe da Marco Paulo México para realmente conquistar mais mercado. Eu fico muito feliz por saber que é uma empresa brasileira, né? Brasileira conquistando cada vez mais seus espaços em outros territórios e de uma maneira marcante, né? Uma maneira que está fazendo a diferença. Parabéns, viu, Paulo Andrade? Ok. Muito obrigado, Carlos, pela oportunidade de participar, de mandar uma mensagem também ao nosso país, enquanto o que nós, enquanto empresa brasileira, que estamos aqui não somente defendendo a nossa marca, mas também levando o nome de uma empresa brasileira a outro país e tentando fazer expressivo a credibilidade do nosso produto, mas também a credibilidade das empresas brasileiras no exterior. Então, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço e um abraço aos teus ouvintes que eles irão assistindo e apreciando a Rádio Ônibus, que é um canal importante na divulgação também dos sistemas de mobilidade por ônibus dentro do país. Um abraço e bom sucesso ao trabalho de vocês. Estamos crescendo gradativamente. Esse ano estamos comemorando quatro anos de existência da Rádio Ônibus e já próximos a quatro milhões de acessos, né? De maneira bem interessante, chegando em vários países, inclusive aí no México também. Bom, estamos esperando a tua internacionalização também para o México. Estaremos aí em breve. Obrigado, Paulo Andrade, tudo de bom. Fiquei muito feliz aqui pela presença. Bom dia, um grande abraço. Bom dia, um grande abraço.